Estamos de volta, são 12 horas e 45 minutos. Cadê o Rodrigo? Vem pra cá, Rodrigo, comigo. Vamos ficar aqui fechadinho nesse aqui, ó. Vem aqui, fica aqui comigo, aqui do meu lado. O que a gente vai trazer? Corta pra hoje, Gesiel. Gesiel! 12h45. O Rio seca e o Rodrigo fica cara a cara com uma lontra? Isso aí. Impactos ambientais no Rio e a gente vê alguns bichinhos diferentes também. Solta o vídeo. Vai! Olha só o ambiente. Hoje nós iremos falar sobre evolução. E pra falar sobre isso, nada melhor do que falar sobre os rios da Amazônia. As porções de água que nós temos na Amazônia. E cadê o rio que estava aqui? Olha só o lugar. Uma calha bem grande que você vê aqui, mas a água foi embora. E também os peixes foram embora. Foram pra outros locais e já não mais habitam aqui. Pessoal, como eu falei pra vocês, nós estávamos gravando bem ali, ó. Naquele local. Falando sobre a seca. Isso aqui tudo fica cheio, alagado. E eu subi um drone ainda agora, estou até com ele aqui na mochila, pra fazer as imagens e mostrar pra vocês os detalhes que vocês viram aí agora há pouco. Enquanto eu estava fazendo, cara, eu vim passar bem aqui, ó. Cruzou aqui esse caminho. Um animal grande, escuro, que também é aquático, também depende desse ambiente. Que é um bicho que parece uma ariranha, que a gente pouco conhece, uma lontra. E o bicho passou aqui, cara. E eu fiquei bobo. Infelizmente, a gente só tem essas imagens que vocês vão ver agora, mas tentamos procurar aqui muito rápido. Sumiu. E depois desse encontro surpreendente e único, viemos pra Manaus, atravessamos a ponte. Estamos dentro do IMPA e agora indo pro Bosque da Ciência pra ver de perto um parente da lontra. Um outro mamífero aquático que vive aqui e que você também pode visitar agora, nessas férias. Vamos lá? E esse aqui é o recinto da ariranha, um mamífero aquático e carnívoro também, assim como a lontra. Vamos ver de perto? Vem comigo. São espécies diferentes, mas elas compartilham de algumas coisas em comum. Como hábito aquático, esse formato do corpo nessa cauda bastante longa e achatada, que serve pra ajudar na locomoção na água. Tem um corpo super hidrodinâmico, um corpo comprido e esguio. E vocês viram como esse bicho anda diferente, ele anda meio que saltando. E na água é muito mais ágil. Olha que legal. São animais que se alimentam de peixes e usam as patas pra ajudar nessa alimentação. Abocanham bastante, tem dentes muito grandes. As ariranhas, elas são maiores, elas possuem manchas na parte do peito, não sei se vai dar pra gente ver aqui. Ariranhas vivem em grupos, em colônias, enquanto as lontras são mais facilmente encontradas sozinhas, às vezes até em casais. Olha o jeito de andar. Não resta dúvida nenhuma, era um bicho desse jeito, andava assim, só que era menor e mais escuro, um pouquinho, pelo que eu vi. Parecia estar molhada e foi o encontro da vida. A ocupação de áreas, diminuição de áreas de florestas, são problemas que podem acabar extinguindo espécies como a lontra e como a areia... Rodrigo, quase um erro. Tudo a ver com a matéria do Alex, né? Tudo. A gente viu a poluição dos igarapés, a gente tá perdendo essas áreas. E você que tá assistindo, por favor, faça a sua parte, colabore também pra preservação do meio ambiente, pra que a gente continue vendo animais como esses aqui. E denuncie casos de crimes ambientais, né? Sim, crimes ambientais devem ser denunciados sempre, né? Pessoal, terça-feira que vem a gente tá de volta, espero que com mais tempo, né, Márcia? Com mais tempo, vai dar certo. Que lontrinha é essa que vocês tão mostrando, essa lontrinha aí, gente? Isso aqui é onde? Aqui? Ali, uma lontrinha ali, ó. Ali tá, rapaz. Olha a lontrinha no ar, ó. Tchau, gente! Pessoal, a gente tá de volta. Até mais, tchau, tchau. Tchau, Rô. Obrigada, Rô. Até a próxima.